Bom dia, pessoal! Começando mais o Cerveja Lenta News, edição de número 209. Eu sou o Haroldo Neto e vou trazer para vocês a notícia do site www.epocanegócios.globo.com.br que fala o seguinte. Brinde sustentável. Grupo na Alemanha lança cerveja feita com água reciclada. Segundo a empresa responsável pela parte hídrica da fabricação, o processo remove 99,99% de todos os produtos químicos e contaminantes. Uma parceria entre a cidade de Weissensburg, no sul da Alemanha, e a empresa norte-americana de tecnologia hídrica, Highland, e a Universidade Técnica de Munique, a Thun, resultou na criação da Helsebril, uma cerveja fabricada usando água reciclada. A Schilling garante que todas as substâncias maléficas de uma água dispensada no esgoto são filtradas, usando processos oxidativos de ozonização e oxidação avançada com erradiação UV e periódico de hidrogênio, combinados com processos de filtração, purificação, incluindo nanofiltração. Segundo a empresa hídrica, o processo remove 99,99% de todos os produtos contaminantes e químicos. Abre aspas. A colaboração mostra o potencial transformador das tecnologias avançadas de tratamento de água na produção de uma cerveja saborosa, promovendo práticas sustentáveis de gestão de água em toda a Europa, fecha aspas, diz a empresa em comunicado. Cerveja Lenta passeando pelo mundo através de um gole de cerveja? Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like e comente o nosso muito obrigado. E até mais! E até mais!